Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Na compra de um Marmitex ou marmita, você irá concorrer a um Marmitex por dia durante 365 dias. Sorteio dia 1º de maio. Aconteceu tentativa de assalto na Mavel Veículos, que fica na rua Budifará, no bairro Jardim Orminda, na cidade de Guaxupé. Segundo os funcionários da empresa, chegaram ao local dois homens, aparentemente menores de idade, utilizando um revólver calibre .38. Anunciaram um assalto, exigindo todo o dinheiro do cofre, sendo eles informados pelos funcionários de que não havia cofre. Mas os autores, então, desistiram da ação e fugiram em seguida, sentido ao fórum da cidade, e entraram no matagal em frente à via. A polícia militar iniciou o rastreamento aos suspeitos e recebeu informações de que os mesmos ainda estavam no meio do mato, sendo realizado o cerco com os policiais, que conseguiram apreender os dois envolvidos, sendo constatado que são menores de idade. A arma utilizada no crime foi apreendida pela polícia militar, estando com três munições intactas. Os dois garotos, com idades entre 15 e 16 anos, foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de polícia civil, sendo um deles morador do bairro Catetos e o outro da Vila Campanha. Legenda Adriana Zanotto